É, meus amigos, há um tempo atrás, fomos surpreendidos com uma informação, né, meio que de bastidores ali, sobre um possível lançamento da Honda, uma Tornado 300, que poderia chegar na Argentina e aqui no Brasil também. Mas até que ponto isso mostra pra gente que poderá ser realmente um lançamento pro mercado brasileiro ou somente pra Argentina? Pois é, partindo por esse ponto, eu resolvi fazer uma pesquisa aqui, vocês sabem, né, que a gente, eu que gosto de futucar o mercado de motos brasileiro, eu gosto de reunir algumas informações e trazer pra vocês umas informações mais profundas e uma reflexão em cima disso do real motivo que pode estar acontecendo com a Honda Brasil aqui no mercado brasileiro. E isso também relata muito como que tá a questão de emplacamentos da Saara, porque qual que é a lógica de trazer uma vertente da Saara pra competir com ela mesma aqui no Brasil, né? Não faz tanta lógica assim, se a gente parar pra analisar aqui, não faz, além de não fazer lógica, não faz o menor sentido de trazer uma nova moto aqui pro mercado brasileiro, se a Saara tivesse emplacando bem. É a mesma coisa de trazer uma CB300 e continuar a CB250 Twister. Então, não faz muita lógica, beleza? E nisso que eu vou mostrar pra vocês hoje, relata muito bem o que está acontecendo no nosso mercado brasileiro, beleza? Então, se você gosta de vídeos nessa didática, com essa dinâmica, eu já peço pra que você se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e, ó, ativa o sininho aí, panorama. Vê se o seu sininho tá ativado, porque o YouTube às vezes tira o sininho da galera e não ativa normalmente, beleza? Então, vamos nessa. E lembrem, se precisar do seguro, corretor Santana aqui na descrição, tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? É nóis, bora! Bom, galera, cá estamos nós, o site Motu, e aqui já começa daquele jeito, né? Será essa a Honda Tornado 300, né? Fotos que circulam na internet mostram uma moto misteriosa com base da Saara 300, e o fabricante não confirma a existência do modelo nem a veracidade das imagens. É lógico que a Honda não confirma nada, beleza? Já tô deixando claro aqui pra vocês, né? Porque vocês sabem que depois aí no YouTube tem algumas pessoas que são mal intencionadas, beleza? Mas isso mostra bem pra gente como que tá a construção dessa moto. É basicamente a Saara com novas carenagens, tá? Isso mostra pra gente, mais uma vez, que tem projetos que circulam a Honda que fazem mais sentido pro nosso mercado brasileiro. E, olha, eu não fiquei tão empolgado assim, porque isso mostra pra gente uma fragilidade nas vendas, e eu vou mostrar pra vocês, beleza? E aqui um pouco mais abaixo, mostra bem como tá o registro no Detran. Olha só, Tornado 300, aqui ó, tá vendo? Mostra bem aonde que foi o registro, e a moto realmente está em produção aqui no Brasil. Pra quem não sabe, a galera que tá chegando agora, A Tornado, que é vendida na Argentina, ainda é produzida aqui no Brasil. Então, muita coisa que acontece, que vai pra Argentina, produz aqui no Brasil, mas não é vendido aqui no Brasil, entendeu? Então, isso que é a principal diferença pro nosso mercado e o mercado argentino, só pra vocês terem uma noção. E essa existência da Tornado 300 aqui no mercado brasileiro, relata muito bem pra gente o que significa isso, tá? Tem muita mudança que pode acontecer com essa moto aqui no Brasil, tá? E se a gente puxar um pouco mais nas informações, me mandaram também que as carenagens que estão na Tornado, nessa suposta Tornado 300, são as carenagens da Kawasaki KLX 300. Se a gente parar pra analisar um pouquinho, até que faz um pouco sentido, tá? Parece um pouco mesmo as carenagens, o bico e tudo mais. Mas não tem, mas não tem muita semelhança, tá, pessoal? As carenagens tem uma diferença, é uma coisinha que muda, ou é uma coisa que muda, outra coisa que não. Então, assim, é um pouco complicado. Eu vou deixar aqui na aba comunidade pra vocês verem tudo mais. Então, essa moto que vocês estão vendo é a KLX 200, 300, perdão. E eles estão falando que pegaram a Saara, arrancaram as carenagens e colocaram todas as carenagens da KLX 300. Eu já acho um pouco mais difícil, tá? Eu já acho um pouco mais difícil, porque as carenagens parecem um pouco, mas não tem muito a ver, não. Vou colocar aí pra vocês um jogo de imagens, tá? Vou colocar a suposta Saara com a KLX, pra vocês terem uma ideia. E constatarem que não tem muita semelhança, assim, não. Porque o bloco do farol é bem diferente, beleza? Outra coisa que a gente tem que lembrar é que como tá os emplacamentos da Saara e da 190. E a gente pode ver que a Honda, com toda certeza, ela já tá enxergando um gap entre as duas, tá? A Honda Saara, ela tá vendendo bem, mas ainda tá com 11% de retração. Já trouxe vídeo aqui no canal explicando mais a respeito disso. E a 190, que é o caso da XRE, a 190, está ainda com 61% de alta. Ou seja, o que a 190 demorou o mês inteiro pra emplacar, esse mês, até agora, dia 24, já está com 2.706 unidades. Uma moto com a premissa, né, de que seria mais barata entre essas duas, seria um bom acerto na sua opinião? Você acha mesmo que isso significa que a Saara tá vendendo o que eles esperavam? Ao meu ver, não. Por que eu acho que não? Porque qual que é a lógica de trazer uma moto que vai ter o mesmo quadro, as mesmas características, a mesma tecnologia da Saara 300, mas com um valor mais baixo. Significa pra nós que a gordura aí é grande. E se ela vier da mesma forma, só com uma proposta diferente, ou seja, com outras carenagens, né? Porque, você sabe como é que é, né, Brasil? Aqui, aqui, você tá ligado. Então, virar com outras carenagens. Significa que é uma moto que tem o menor custo de produção, ou seja, tem menos gordura aí pra eles, eles vão pegar menos gordura de faturamento. Isso é fato, tá? Se a gente parar pra pensar que a 190, ela cresceu muito, por quê? A galera não tá tendo condições, condições, e muitos estão migrando ou pra Lander, olha a Lander com 6% de alta, ou a 190, porque a 190, em muitos lugares, ela tem o valor bem mais abaixo do que a Lander, mas em outros lugares, a XR190 tá no mesmo preço. Na WebMotors, a gente pode ver que a versão mais base da Saara tá 28.500 reais. E olha só que interessante, meus amigos. Vou puxar aqui agora, em vez de puxar a versão 0KM, vou puxar agora a versão usada, só pra gente ter uma noção, olha o preço, a Saara usada tá mais cara que a 0KM na loja, é inacreditável, né? Como que pode uma coisa dessa, meus amigos? É, nossa, show de bola. E se a gente parar pra analisar, segundo essas informações, a gente pode ver que a premissa da Saara, da Tornado 300, seria pra chegar mais barato que a Lander, e, né, ficar ali mais barato que a Lander, uma das versões, uma das versões fica mais barato que a Lander, e a outra fica no intermediário da Lander e da Saara. Aí eu pergunto pra vocês, qual que é a lógica de fazer uma coisa dessa? Sendo que a Saara já tá num preço tão exacerbado, vocês acham mesmo? Aí eles vão trazer, né, uma moto com essa promessa de que ela chegaria abaixo da Lander, sendo que o PPS pode ser que chegue abaixo, mas vocês acham mesmo? O PPS aqui no Brasil nunca foi parâmetro pra nada. Vocês acham mesmo que o lojista respeita o PPS? Eles tão aí e tão cagando pro PPS, vão pra esse cá e acabou. A Ronda é... Tem hora que ela brinca com a nossa cara, literalmente. Mas é que nem eu digo pra vocês, qual que é a lógica, né? Ou seja, não está atendendo as expectativas. Se a gente analisar os números, a gente chega nessa conclusão, mas eu quero que você comente aqui. Comenta aí. O que você acha? Você acha que tá atendendo as expectativas? Você acha que tá dando certo? Eu, ao meu ver, não. Eu acho que não. Tá dando certo. Mas comenta aí o que você acha. Desculpa, minha avança, sim. É porque esses dias deu uma chuva muito grande e é onde eu trabalho. É um lugar aberto. Então, às vezes, pega muita chuva lá dentro, lá. Então, não dá pra se esconder, fechou? Então, é isso, galera. Mais uma vez, agradeço a sua presença. Tamo junto. E comenta aí. O que você acha? Esses pontos aí fazem sentido pra você? Será que a Tornados 300 chegaria no Brasil? Eu acho que tem uma grande chance que vai fazer essa morte chegar no Brasil com toda certeza, beleza? Mais uma vez, muito obrigado. Beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. É nóis. E até o próximo vídeo.